A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Eu vou explicar o que é que se vai ficar agora neste momento. Nós teremos uma pequena alocução para terminarmos esta nossa procissão. Depois as filharmonas tocarão o hino, primeiro o Nanim Praiense e depois a artista Veialense. Depois Nossa Senhora vai percorrer o adro da nossa igreja com uma música gravada e só depois nós é que podemos entrar para a igreja. Irmãos e irmãs, no dizer do Papa Francisco, a misericórdia é o coração pulsante do Evangelho. A misericórdia é a trave mestra da vida de Cristo e da igreja. Fizemos esta nossa procissão, esta caminhada de fé, atrás da Mãe de Misericórdia, aquela que é a aurora da redenção, aquela que traz consigo o autor da vida, aquela que é a Mãe. Na cruz, Jesus Cristo, olhando para Maria, diz, eis o teu filho. E olhando para João, diz, eis a tua Mãe. Que nós possamos levar Maria connosco, que ela seja a guia da nossa vida. Que ela nos conduza à misericórdia de Deus. Ela que é a portadora da salvação. Nós, não sei se já pensámos nisto, a palavra Cristóvão, quer dizer, portador de Cristo. Nós todos somos chamados a ser Cristóvãos neste mundo. Portadores da salvação e da redenção que Cristo vem trazer à humanidade. Que todos nós, a caminho da salvação, possamos ter como modelo de vida e progredir na santidade, imitando Maria Santíssima. Vamos receber a benção de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Edem paz e o Senhor vos acompanhe. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso. 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 Amém. 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 Amém.